Perdão Assim um tudo ou nada já cansado Vestia calça justa e uma samada Chapéu à Maria Alva e bota branca Eu vinha cá trazer-lhe uma guitarra Pra irmos então hoje à Vila Franca Pois eu já percorri a alfamenteira e não o vi Já fui ao bairro alto e ao charquinho dei um salto Já fui à madragoa, já corri a meia Lisboa E ainda se calhar parto para o ferro, digo não Pois bem Vou até a moeria Que tristonha, que sombria Amor ama está agora E ali Nas vielas do passado Já ninguém conhece o faro Ninguém sabe onde ele mora E ali Nas vielas do passado Já ninguém é silvado Ninguém sabe onde ele mora Ninguém sabe onde ele mora Ninguém sabe onde ele mora Ninguém sabe onde ele mora